Olha o Lombrinha aí, gente! Vamos aproveitar, minha filha. Daqui a pouco ele fica doido. Ei, tu me ganha sair da academia. Como é? Só fala da Camila nos meus clipes. Gostei, minha filha. Só fiz assim com a Camila, mas que eu não gostei. Ô, Milena, seus peitos estão atirando aqui no olho da Camila. Coisa, hein? Cuidado. Lombrinha, como é que tá, Lombrinha? Tudo bem, galera? Tudo bom? Tudo certinho? Eu sou da academia, Projeto Fitness 2019. Como é, menino? Não entendo nada que você me fala. Como é, menino? Mostra! Cadê o tanquinho? Mostra aí, Lombrinha. Como é? Ixi, que... Ixi, esse tanquinho, é? Não, isso é um travesseiro. Não, já, pá. Nem já. Tem malhado também? Muito. Tô todo parado. Você malha quando? Quanto tempo? Duas vezes por dia. E você, querido? Não tenho malhado, não vou mentir. É um assunto aleatório, porque assim, só pra gente esperar o... Só pra gente esperar o programa passar, porque tá complicado, né? Meu amor, não tinha ido pra academia, né? Mas aqui é ovo. E o pão é o quê? É o que? Diorecto. 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 Mulher, não vai quebrar as coisas de Diogo não, Milena. A pessoa aperta e não consegue apertar aqui. É o contato com o micro-ondas que você nunca teve, minha filha. Vai achar que é uma máquina do tempo. Tá igual a Ferrari da outra. Fui abrir um abril quando ela botou a máquina do outro. Do meu nome, minha amiga. Amiga. Eu não tô cobrando, não, viu? Eu sei que não tá no ciente. Você emprestou 50 reais, foi? Você é doido, hein, menino? Vai receber mais nunca. Já me pagou ele, menina. Ó. E o carro do Lombrinha foi guinchado ontem? Não foi Lombretar? E aí, Lombretar? O cara não tá tirado só. Os caras botaram... Como é Lombrinha? Agora é só amanhã. Tem que pagar as multas e tudo, né? Chegamos lá sete horas da manhã. O carro em cima do guincho já aí. Levaram lá pro pátio de Jaguará. Jaguaré. Jaguará. 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 Que que foi? Eu te mandei, cara. Ah. Oi? Tudo bom? Prazer. Meu nome é Richard. Meu Instagram é rck977. Pode seguir lá. Oi, cara. Ó o eclipse lunar que tá tendo aqui na casa do Diogo. Hoje tá tendo o eclipse lunar. Oxi. O que é isso? É cada lápis de dentro do cão que o negro tem, viu? Oxi. Eu já lhe disse que é pra você parar e chamar ele de lixo. Ô, Milena, o que que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse cara tá aqui. Aqui é o doutor Paulo. O doutor Paulo é muito bom. Fez os meus dentes. Eu fiz uma harmonização facial, ó. Se liga. Como tá, não? Para de ser chato. Volta pra beber, meu amigo. Aí já era. Aí já era. A risada é solta. Ele começou a beber agora. Daqui a pouco sai a risada. Pronto. Só. Fácil. Gente, uma barata! Mas a barata tava aqui ontem, ela já foi. Ai, uma barata! O povo disse que ela parecia a Carla Pérez no negócio. Vocês fizeram o vídeo do Tami Tami também, não foi? Sim. Eu vou mostrar amanhã. Será que o Carinhos vai postar o nosso vídeo? Não deu nem bola. A gente ensinou tanto que cansou. Aí na hora do vídeo que valeu, eu tava com o cunho. Eu que eu diga. Eu que eu diga que eu tinha que voltar porque vocês erravam. Na hora que meu cunho tava cansado. Aí o cunho nem balançava mais, né, nega? Olha, o senhor me mata agora e fala. Minha vida, eu sou adilistrado. Eu por quê? Por quê? Péssima, eu não sou péssima. Gente, aqui são minhas amigas patricinhas de Beverly Hills, viu? Mas são do bem. Patricinhas do bem. Eu e a Camila, ela acertava. Isso daí errava tudo. Eu gostaria que voltar 50 vezes eu faço mais duas pessoas. Isso é capoeira, meu amor. Tá errado. Coeira que inventou. Quase dá na cara do Yaxan. Falando aqui sobre casamento, né, minha gente? Que a Camila disse que foi provar cada docinho pra ver se era bom pro povo na festa gostar também. Tomar as bebidas. Saia do negócio beba, né, minha filha? Prova das coisas, né? Saia, delícia. Aí pessoal perguntou se eu tô vendo essa parte. Tô nada, mano. Saia tudo que eu deixei com a Aninha, aquela moleque que tá cuidando lá. A única coisa que eu exigi no casamento foi que foi tipo assim. Minha filha, bota em girassol. Que é uma coisa que eu gosto, que apresenta a luz. É uma flor linda. Eu acho diferente. E o Lucas também. O Lucas não exigiu absolutamente nada. Aí ela perguntou bem assim. Comida. Vai de amarelo, você entra? Aí ela disse, é... É o Lucas bem assim. E comida? Eu digo, não bota um ribacão, aquele bairro de dois, coxinha e brigadeiro. Porque tudo o povo vai achar lindo mesmo na hora. O povo vai ter que... Sabe como é? Vai ter que ir tudo enxerrofa de cachaça. Tô falando aqui quem rouba a taça no restaurante. Você foi na onde, minha filha? O Tchubeck. O Tchubeck. Peraí, como é, meu amor? Pode ir no nome, minha cara. Vai logo, dois coxinhos. Como é o nome, Helena? O Tchubeck. Mas o que é isso? Alguém sabe? É que tem costela que come. Costelinha, bariquinha. Mas o nome é... Você que entende, minha filha. Você já tá mais vivida. O Tchubeck. Um celular meio que redondo, amigo. Sua cara não cabe toda na tela. Eu tenho que ficar sempre mexendo assim pra pegar você todo. É o quê? Oxi. Oxi o quê? Eu tô aqui mexendo no celular. Mas mexendo o quê? Tô no meu Instagram aqui, mano. Fazendo o quê? Tô dando uma olhada aqui, né? Nas meus curtidas. Tô sempre pro lar. Você não tá ligado, amigo. Quem curtida? Quem que ele curte? Cê vê? Foi. Não entendi. Foi? Onde quê? Curtidas. Oxi, não posso ter umas curtidas? Claro que pode. São poucas, mas são minhas. O que é que eu achava que era? São poucas, mas são minhas. Que eu conquistei com o suor. Filho, eu não ligo não. O Instagram dele é logado no meu. Cê fica olhando quem começa com ele? Toda hora. Ainda deixo de seguir as uma que ele segue. Sério? Ó. Todo dia eu olho as coisas, ó. Dois seguidorzinhos. Ó, lógico. Eu tô apertando aqui toda hora. Tudo isso, né? Ó, três. Mas você acha que você é uma pessoa que pode vir a ser muito popular no Brasil? Qualquer coisa eu desativo. Quer? Como é? Qualquer coisa eu desativo. Se ele se empolgar... Cê desativa, nega. Sério, nega. A blogueira é eu? O quê? A blogueira é eu? Você teria a coragem de fazer isso comigo? Na hora, querido. Cê acha que todo mundo vai ficar do seu lado depois que você ativasse meu Instagram? Meu meio de trabalho... Seu meio de trabalho de quebra, cabrudo. Essa roupa, esse boné, eu consigo comer no Instagram. Ah, foi. Aí pronto, não vai trabalhar mais nunca. Vai ser... Aí pronto. É o dinheiro. Cadê? Vai ganhar sua roupa, é? Vai ser mentiroso, cabrudo. Cabeçoso, enorme. Ai, uma barata! Ai, porra! Nunca, já tá atrapalhando as coisas, ok? Não é briga, não, nega. Canta pra mim, rapidinho. Não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar. Você é meu doce mel. Toda vez que alguém que disser ou quiser fazer mal, vocês empurram a mão pra todo mundo. Daqui a pouco faltaram 30 minutos pro programa Emproar. E vocês sigam essa maravilhosa... Você vai cantar pra eles todos os dias? Vou cantar todo dia. Todo dia vai passar a mão pra eles. Pega aí, meus pisei doce. Gente, algo me diz que vai ser uma das maiores audiências do SBT, viu? Amanhã a gente vê se não foi. Pelo que eu tô sentindo aqui, acho que o Brasil tá sentando agora na televisão pra assistir. Gente, continua no Twitter, continua no Twitter. Todo mundo tá se organizando. Eu, seguidores mandando, todo mundo se organizar em casa, comprar cerveja, todo mundo sim. Vai pro Twitter, vai começar. Bota lá. Essa hashtag aqui, ó. Subi, 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 subi no Twitter, bora. Vocês estão o quê? Vocês estão o quê? Parece que é a gente que vai passar. Cara, nossa vida virou uma nova também, né? Todo mundo tá não se quer, tá ansiosa lá. Tô, tudo. Tá ansioso? Tô, muito. Antes de mais nada, quero dizer a todo mundo, assim, que assistam com muito carinho. Tudo é verdade, tudo que a gente falou. Eu só falei sobre mim, nunca sobre os outros. Me perdoem se eu falei alguma coisa que eu não sabia ou que eu não sabia me explicar direito, mas tentei ser o mais verdadeiro possível, né? E, assim, eu tô aprendendo. Vocês vão tendo paciência comigo, vão me ensinando. Eu acho que o pessoal tá achando que é final de Copa do Mundo, né, gente? Mas é final de Copa do Mundo. É só um programa, né? É só uma entrevista. É a entrevista do casal do momento, bebê. Do casal do sempre. Do casal mais influente. É um filme, né? Cara, a boca, mano. Essa besteira. Já fiz pipoca, tipo. Já comeu, antes da entrevista começar. O casal... Começou não, menina. Pega aí. Ô, Ratinho, não acabava mais cedo, negão. Tá ideoso já, negão. Aproveitar a audiência que tá em alta já pra jogar todos os comerciais que tão atrasados. Mas eu adoro o Ratinho pra levar pra paisal. Nossos convidados têm dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais. São os embaixadores de Penedo no mundo todo. E estão prontos para juntar os trapinhos. Estão noivos, irmão. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Pronto, agora vocês vão assistir que eu vou assistir de casa. Não vou nem ficar filmando. É a melhor parte, eu achei, assim. Uma das melhores partes foi essa daí, quer dizer. Tá um programa bem interessante pras pessoas debaterem em casa. Essa aqui, né? Bora lá, viu, gente? Então, Raul, sei que você tá me assistindo agora. Nesse momento. Saiba que, diante de qualquer coisa, o seu neto sempre soube quais foram as escolhas dele. Sempre soube o que ele tava fazendo. E, assim como a senhora construiu uma família e foi muito feliz ao lado do seu parceiro, eu também preciso construir a minha família e também preciso ser feliz assim como a senhora foi com o seu parceiro. Eu, durante todos esses anos, eu escolhi uma pessoa pra amar, assim como a senhora que disse que, porque o seu esposo faleceu, e essa luz é que vai se encontrar com ele no céu. Assim como a senhora, eu também escolhi apenas um amor pra poder amar e me entregar pra ele. Então, vó, eu sei que a senhora, do fundo do seu coração, me ama e já me aceitou do jeito que eu sou. Eu te amo. Minha mãe entrando com as alianças, gente, é pra isso, é pra isso. Sabia nem onde ia, mamãe, que é pra dar uma queda. É pra isso, velho, que espetáculo. Cara, esse programa, divulguem muito, porque tem muita coisa legal pra vocês assistirem, muita. É um programa muito interessante. Olha como ela tá plena, velho. Tá, velho. Tá linda, ela sorridente. Ó, porque é de verdade. Mostra ali, ó. Mamãe vai cometer uma garfo daquelas. Cadê? Com o Danilo, viu? Presta atenção. Desde o início. Ah, desde o início, para todos... Isso, Danilo roi-unha. Pra quem não conhece, mas todo mundo conhece, essa aqui é a mãe do Carlinhos, Dona Maria das Graças. Tá que lindo pra gente. Tudo bem, Dona Maria? Não escuta a roda. Tá feliz? Mãe, ele também é. Ele também é. É de ouro mesmo? Ei, tô vendo que a gente tá explodindo nos treinos de top. Vamos bater o primeiro lugar. Tão gostando? Viu que super verdade? Viu que legal? Viu que bacana dá outra chance de nos ouvir? E de nos ensinar? Então, que a gente tá aqui... Que não é pra atacar ninguém, é pra gente aprender juntos. Repercutam agora várias partes desse programa. Porque aí sim é uma coisa legal pra repercutir. E assim, sabe o que mais gostei? Tô bem humorista, não tô? E tá achando por quê, amigo? Tô emocionado. Por quê, amigo? Acho que você fez numa entrevista o que grupos tentaram fazer a vida inteira, velho, pela causa. E conseguiram. E conseguiram. Se eu tô ali, se eu tava ali falando, é porque eles fizeram muita coisa antes, entendeu? Mas principalmente pelas famílias. Você imagina a quantidade de criança agora que vai criar coragem. É, a questão é nem... A questão é só que no fim, um dia, que eu sei que vai acontecer, que tudo seja só amor. Gente é gente, cara. Gente é gente. Boa noite, meus amores. Amo vocês. Eu sei que amanhã vai repercutir muito esses assuntos aí. Façam repercutir, porque é bem interessante pra rolar um debate. Obrigado pelo Twitter. Obrigado por todo o apoio, por tudo. Quanto à Vila também, amanhã eu vou voltar a conversar com vocês sobre. Então, assim, estamos cada vez mais firmes e fome. Gente é gente. Independente de gênero, de classe social. Gente é gente, é simples. Só isso. Obrigada. Vem. Vocês me agressam demais hoje. Vem. Vem. Vem.